Olá gente, hoje eu estou aqui em Sabé, no imperial Recepções, para realizar um curso de maquiagem que a Natura está oferecendo para nós e depois eu vou fazer alguns vídeos mostrando para vocês algumas das sugestões que foi dada e alguns truques de maquiagem que eu vou aprender hoje aqui no evento de maquiagem aqui em Sabé, no imperial Recepções. Olá, boa tarde, consultoras e consultoras da Natura do setor Cabo Branco. Estamos aqui em um evento de expressão de maquiagem e temos um convidado especial que é o nosso maquiador Técio. A gente está vindo diretamente do Rio de Janeiro, da Natura, para apresentar e ministrar esse treinamento. Olá gente, tudo bem? Me chamo Clécio, sou do Rio de Janeiro. Estamos aqui na região de Sabé, no setor Cabo Branco, trazendo técnicas de maquiagem, tratamento de rosto e também, claro, ajudar a nossa consultora a utilizar as ferramentas necessárias para poder fazer uma venda muito mais saudável, muito mais rentabilizada no longo da Natura. Ou seja, trazer mais informações para que ela se sinta mais confortável na hora de vender os nossos produtos. e nós, no setor Cabo Branco, agradecemos e só temos a ganhar. É, Dejane, e você? E eu também me sinto muito privilegiada de estar participando deste evento, né? Por isso, para agregar mais do meu aprendizado e emprego, quando está colocando lá os meus vídeos, benditas que eu gostava fazendo hoje nesse curso oferecido pela Natura. Muito bem, dá-lhe agradecer ao Clécio, né? Que agradeço. Pela oportunidade de estar aqui esta tarde. Desde já, um tchau, um bom dia, um bom dia. Um beijo. Um grande beijo, gente. Um bom negócio, um bom negócio. Um bom negócio. Edizane Consultora, dê um presente a quem você ama.